Vai achando que é só os super heróis que podem ter super poderes, os animais também podem. Bom, o meu nome é Eric e esse é o Aria Curiosa e no vídeo de hoje você confere 10 animais com super poderes reais. E galera, como vocês sabem, o like é muito importante para que você receba os novos vídeos aqui do canal. Então vai ali embaixo e dá um gostei, não demora nem um segundo e ajuda muito o canal. E para quem der like, eu quero que comente Aria Curiosa, assim eu vou saber quem são os inscritos mais insanos aqui do canal. Mas chega de enrolar e bora logo para esse vídeo. Você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar, onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis. Em primeiro lugar, cobras. Embora as cobras sejam peçonhentas e um tanto assustadoras, parece que as pessoas estão perdendo um pouco de medo delas. Tem gente fazendo massagens com cascavéis, crianças que dormem agarradinhas com pitons e até bolos gigantescos em homenagem a elas. Mas o que todo mundo está esquecendo é que as cobras são animais selvagens muito perigosos. Se você pensa que as cobras só podem atacar enquanto estão vivas, está muito enganado. Assim como um zumbi sedento por cérebro, elas conseguem fazer isso até uma hora depois de terem a cabeça separada do resto do corpo. Acontece que uma grande quantidade de cobras predatórias é capaz de reagir a estímulos e liberar um poderoso ataque, mesmo tendo parte de seu corpo amputado. Bem louco, não é mesmo? Bem louco! Então fique esperto. Se você encontrar uma cobra no jardim da sua casa, principalmente uma venenosa, fique fora de seu caminho e chame o centro de controle de animais. Não seja bobo de tentar enfrentá-la. Em segundo lugar, Mantis Marinha. Ele tem uma aparência incrível, não é mesmo? Com tantas cores e cheio de estruturas interessantes. O Mantis Marinha, conhecido por vários nomes, como lagosta boxeadora, tamarutaka e esquila, realmente é fantástico. Para começar, as lagostas boxeadoras contam com olhos incríveis, que possuem três pontos focais cada. E são capazes de enxergar do espectro ultravioleta ao infravermelho. Para que você tenha uma ideia, o olho humano contém milhões de células fotorreceptoras, entre elas, os cones, que são as que nos permitem ver as cores. Bom, os nossos olhos possuem três desses tipos de receptores, os cones, que nos permitem ver o vermelho, verde e azul. Os cachorros têm só dois receptores. E se eu te falar quantos a lagosta boxeadora possui, você não vai acreditar. Bem, essa lagosta possui nada mais, nada menos, que 16 receptores de cores. Além disso tudo, esses pequenos do mar, possuem um soco extremamente forte. Um golpe da lagosta boxeadora, pode chegar a fazer a mesma força, que uma bala de calibre 22. O que acaba tornando elas, as rainhas dos mares. Em terceiro lugar, Camarão Pistola. O Camarão Pistola, ou também conhecido como Camarão de Estalo, é um bicho de 5 centímetros, que paralisa suas presas à distância, usando sua garra para produzir um estalo poderoso. Resumidamente, ele possui uma espécie de arma sônica, por isso o nome de Camarão Pistola. Pode chegar a 218 decibéis. Isso é mais alto que um disparo de uma arma de fogo, ou uma turbina de avião. Outro animal que pode atingir essa marca, é a baleia cachalote. Mas nem dá para comparar, a baleia tem 40 toneladas. Já o Camarãozinho, não passa de alguns gramas. Por uma fração de segundo, o local do estalo chega a 4.700 graus Celsius. O que é pouca coisa abaixo da temperatura do sol, que chega a 5.500 graus. E de brinde, ele ainda faz uma luz no local do estalo. Ao bater a garra, a água que está numa cavidade especial, sai muito rápido e cria uma bolha. Essa bolha está sob uma pressão absurda, que é a pressão do mar. E implode imediatamente. É o estouro dessa bolha que gera o som ensurdecedor, o calor e a luz. E esse é o seu poder, paralisar os seus adversários com uma espécie de pistola sônica. Em quarto lugar, Mixini. Os Mixini, mais conhecidos como peixe bruxa, são animais marinhos que vivem em altas profundidades. Se alimentando de restos de outros peixes. São da super classe dos agnatos. Ou seja, eles não têm mandíbula. Ao invés disso, a boca desse peixe é rodeada por dois pares de tentáculos. E armada interiormente com uma placa de cartilagem com dois dentes em forma de pente. E também tem uma língua raspadora, mas pela falta de mandíbula, ele não pode morder. O corpo do peixe bruxa é cilíndrico, alongado. Como o corpo de uma cobra. Mas não possuem escamas. A pele é totalmente lisa. Alguns até consideram o peixe mais nojento do mundo. Seu mecanismo de defesa consiste em expelir um muco viscoso. Que quando entra em contato com a água ao seu redor, transforma-se num gel grosso e grudento em segundos. A gosma é tão eficiente que prende o próprio peixe. Que é capaz de escapar dela, dando noz em seu corpo. Um peixe bruxa adulto produz muco o suficiente para transformar 20 litros de água em gel. Em questão de minutos. Basicamente seu super poder é transformar água em gel. Para poder prender os seus inimigos. E esse gel é tão poderoso que atualmente os cientistas estão estudando a possibilidade. De produzir artificialmente as proteínas que são encontradas no muco do peixe bruxa. E aplicar suas propriedades em roupas esportivas. Ou até mesmo em coletes à prova de bala. Em quinto lugar. Acholote. Imagine o seguinte. Um anfíbio com uma carinha extremamente fofa. Que pode parecer um adorável filhote. Com capacidade de regeneração. Até mesmo de partes do cérebro. Que respira pelas guelras. Pela boca e pela pele. E infelizmente está em perigo de extinção. Esse animalzinho é o acholote. Nome que significa monstro aquático. Porém de monstro ele não tem nada. A alimentação dessas criaturinhas é baseada em pequenos invertebrados. Como insetos e minhocas. Além de alguns girinos. E o super poder desse pequenino é a super regeneração. Diferente dos outros répteis que só regeneram sua cauda. Os acholotes podem regenerar partes como seu coração, seu cérebro, braços e tudo mais. Porém nem tudo na vida é perfeito. Esse super poder só dura enquanto eles ainda são jovens. Quando entram na fase adulta eles perdem o poder. Em sexto lugar salamandras. As salamandras também possuem o poder da regeneração. E assim como os acholotes. Eles podem regenerar tudo quanto é parte do seu corpo. Como cérebro, coração, patas e tudo mais. Mas a única e mais importante diferença. É que elas tem esse poder durante a sua vida toda. Diferente dos acholotes que só podem usar quando são jovens. Isso torna as salamandras as rainhas da regeneração. Em sétimo lugar, tricobatucos robustos. Ou também conhecido como sapo wolverine. Enquanto alguns sapos são excelentes como animais de estimação. Os sapos cientificamente nomeados de tricobatucos robustos. Podem não querer ser seu amigo. Esses carinhas que medem aproximadamente 11 centímetros. São comumente encontrados na África Central. E não são do tipo de rãzinha verde em geral tão amigável. Eles tem a incrível capacidade de quebrar seus próprios ossos. E criar garras que saem pela sua pata traseira. Elas só aparecem quando o animal se sente ameaçado. Felizmente o tecido danificado gradualmente se regenera. Depois que as garras entram novamente para dentro do corpo. E infelizmente essas criaturas estão sendo ameaçadas de extinção. Devido ao desmatamento e a perda natural do seu habitat. Em oitavo lugar, suricatos. Esses carinhas podem ser avistados no deserto da África Austral. Onde o sol parece não parar de brilhar nunca. Felizmente os suricatos tem círculos negros ao redor dos olhos. Que atuam como um óculos de sol. E ajudam a bloquear qualquer reflexo solar. Isso permite que eles tenham uma visão melhor do que qualquer predador em potencial. E alertem seus companheiros caso algo pareça muito suspeito. Seus olhos também tem um amplo ângulo de visão. Que é ótimo para explorar ambientes. Seus olhos também tem uma membrana protetora. Que os protege da sujeira enquanto eles cavam buracos. Até mesmo seus ouvidos se fecham. Quando eles estão cavando para impedir que entre qualquer sujeira. Em nono lugar, água viva e mortal. As águas vivas são fascinantes por natureza. Mas a água viva e mortal é impressionante a sua própria maneira. Sempre que se machucam. Ao invés de ter que lidar com mais impactos e contusões à medida que envelhecem. Eles vão para o fundo do oceano. E passam pelo processo de transdiferenciação. Que é quando uma célula se converte para outro tipo. E magicamente voltam para o seu estado infantil. Dois meses depois. Elas estão de volta ao estágio adulto. Uma água viva, em particular. Foi vista fazendo o mesmo processo por doze vezes. Então digamos que essa água viva tem doze vidas. Em décimo e último lugar, texugo do mel. Até o Guinness Book. O livro dos records reconheceu o quanto o texugo do mel é impressionante. Dando-lhe o título de animal mais destemido do mundo. Estes animais originários da África, do sudoeste da Ásia e do subcontinente indiano. Apresentam uma pele emborrachada extremamente resistente. Quase completamente impenetrável. Além de ter inúmeras técnicas defensivas. Como bombas de fedor semelhantes às do gambá. Esses caras são imunes a picadas e venenos. Eles também tem dentes fortes o suficiente para quebrar o casco de uma tartaruga. Eu que não ia querer mexer com um animalzinho desse. E agora eu convido você a assistir o vídeo que está passando aí na tela. É só você clicar que você vai ver. Bom, eu vou ficando por aqui. E até a próxima.